Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento O encontro varejista para a Intelbras foi um evento disruptivo Onde pudemos receber grandes clientes do varejo E apresentar todas as nossas soluções 360 O Grupo Pereira parabeniza a Intelbras por esse primeiro encontro dos varejistas 2024 Um momento de network, de inovação Que fortalece a parceria que nós temos com a Intelbras Música Nós desenvolvemos todo um sistema de ativação ao vivo Com todos os sistemas funcionando Mostrando o uso da tecnologia em tempo real Um evento que trouxe bastante informação para a gente Que muitas vezes acaba não sabendo no detalhe tudo o que a empresa faz Saio daqui com muitas ideias Acho que vários projetos novos podem sair de ideias que eles passaram aqui para a gente Música Ao estar próximo dos nossos clientes Nós conseguimos entender melhor as suas necessidades As suas dores E desenvolver produtos e soluções Que atendem e ajudam a desenvolver o varejo como um todo Música Música